E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Adriano Vidal, sou o coteleiro iniciante aí. Eu fiz uma descoberta e gostaria de passar aí pro pessoal que tá começando também, que é a autoclave. Pra quem não sabe o que é a autoclave, ele é um aparelho hospitalar que serve pra desterilizar material, né? O material hospitalar é um doutor lógico. Aí, só que essas máquinas, elas dão problema com uma certa frequência. Aí os hospitais, os dentistas, eles costumam descartar esse aparelho. Não é fácil encontrar, mas se a pessoa tiver aí um contato de alguém que trabalha no hospital ou na Secretaria de Saúde, eu acho que pode conseguir vir encontrar. Essa aqui eu encontrei no depósito aqui do hospital, como eu trabalho na Secretaria de Saúde, eu tenho um conhecimento lá com o pessoal do depósito, e essa autoclave ia ser descartada, ia pro lixo. Aí eu peguei ela, eu pedi autorização, eu peguei essa máquina, desmontei pra ver o que tinha dentro dela, e dentro dela tem tudo que a gente precisa pra gente estar começando parrer faca, tem tudo que a gente precisa, basicamente. Pra começar, aqui é um cilindro inox. Ele tem umas paredes de 3 milímetros, que é ideal pra fazer uma foja. Também pode ser utilizado pra fazer um recipiente aí pra fosfatizar as facas, né? Ele é um pouco grande, e ele iria pegar um pouco mais de fosfato. Mas dá certo. Eu já tenho uma foja feita com esse material, vou filmar aqui. Ó, aqui foi duas máquinas que eu consegui, que desmontei, e fiz essa foja. Ela é muito boa. Eu tô pensando agora em fazer outra com essa, porque ela é mais fina, e é mais comprida também. Deixa eu filmar aqui na lateral. Aí tem essa tampa aqui, que dá pra gente adaptar aí, fazer um furo, né? Pra ter a entrada da faca. Ela tem a trava aqui, ó. Ela trava a tampa. Esse material aqui é muito interessante. E dentro da máquina aqui, ela já tá desmontada, eu já tirei toda a parte eletrônica. E dentro da máquina, eu encontrei esse material aqui, ó. Os tubos de... Os tubos de cobre. E também tem muito bronze dentro. Isso aqui tudo é bronze, é latão. Ele é completo de cobre e latão. E ainda mais, ele é todo forrado com manta cerâmica. Uma manta térmica que a gente precisa na... Pra fazer a foja, né? Pra segurar o calor. Aí aqui, ó. Aqui vai servir muito. Naquelas duas autoclavas ali, não tinha. Mas já nessa, já veio com todo esse material aqui, ó. E a manta térmica não é tão fácil a gente encontrar. E tem que comprar aí pela internet e tudo. Tem questão de frete e tudo mais. E essa aqui tava... Tava aí dentro. A gente... Recicla praticamente tudo aqui da máquina. Aí eu pensei também... Essa máquina aqui... Vou... Como ela é um pouco mais comprida, fazer ela com dois queimadores. Eu acho que eu vou tá gravando aí mais na frente o vídeo. Mostrando a fabricação dela. É... Vou pegar a faca aqui pra medir, ó. A faca grande. Ela tem espaço suficiente pra caber uma faca de... De 12 polegadas de lama. Essa aqui é uma faca de 10 polegadas. Uma boa, ó. Tem espaço tranquilo pra poder... Trabalhar com ela dentro da Ford. Aí essa aí é a dica que eu tô dando hoje aí, galera. Que... Que eu acho que é essencial pra quem tá começando. Alguém tiver um conhecimento aí na... Com o pessoal da área da saúde. Pode ser quem consiga nos depósitos. Desses aparelhos que queimam, que não tem mais conserto. Aí eles descartam. Aí se você tiver algum... Contato com o enfermeiro, com o médico, com o diretor do hospital. Talvez vocês consigam fácil aí. É... O material é muito resistente. É um inóxido. Vai durar por muito tempo, né? E a minha ali já tá... Já tá com... Alguns meses e tá... Tá com nova ainda. Aí eu vou fazer esse outro com dois queimadores. E vou tá gravando um vídeo aí. Pra postar no YouTube. Pessoal, que dá pra fazer... Dá pra fazer aí, ó. Põe o fogarelo lá embaixo. Fazer o cilindro de oxidação. Pra fazer a... Fosfatização com... Com manganês. Aqui também, ó. Eu tô... Já imaginei até uma... Pra fazer uma câmera de vácuo. Eu tenho uns planos aí mais pra frente. Fazer uma câmera de vácuo. Pra poder... Estabilizar as madeiras. Eu acho que... Esse material aqui também dá certo. Só põe uma tampa de acrílico. Faz as adaptações aí. Com a bomba de vácuo e tudo. Eu creio que esse material aqui... Vai dar certo pra isso também. Essa tampa aqui, ó. É... Show de bola. Acho que... Dá pra gente criar várias coisas com esse material. Só basta... Vai dar criatividade aí, né? Minha outra forja ali, ó. Essas duas autoclaves. Eu já desmontei elas. Já tirei todo o material que tem dentro. Muito bronze. Muito... Muito cobre. E... Já consegui uma outra. E logo vou estar... Vou estar aproveitando o material que tem dentro dela. Ela tem a... A proteção aqui. Que eu tô pensando em fazer... Ela forrada com... Com manta cerâmica por dentro. E por fora. E vou pôr a proteção... Da máquina mesmo. Vai ficar uma forja... Toda quadrada e forrada aí. Aí o material tá aqui, ó. Isso aqui é... Isso aqui vai servir muito pra poder... Manter o calor da forja. Tinha bastante manta cerâmica dentro. Muito boa. Nossa... Cobre, ó. Latão. Aqui a gente pode derreter nela mesmo. Fazer guarda, pomo. O que foi, ó. Muito material bom aqui, ó. É isso aí, galera. É... Eu peço aí que quem tenha gostado... Deu um... Deu uma curtida aí. Compartilha pros amigos que tá começando aí. Fazer faca também. E se inscreva no canal. Se não for inscrito, se inscreva aí. Pra ajudar a gente, né. É... Qualquer coisinha. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Que eu... Assim que possível, eu respondo. Aí eu só peço... Que vocês façam isso por mim. Que é curtir, se inscrever no canal e compartilhar, se possível. Beleza? Qualquer coisinha, tamo aí de novo com um novo vídeo. Que é curtir, se inscrever no canal e compartilhar, se inscrever no canal e compartilhar. Obrigado.